Ei, olha pra mim e diz se me quer Pois eu te quero e já não sei mais esconder O que vou fazer se você disser não? Olha, eu te juro, eu arranco o meu coração Eu bem que tentei, não gosto de você Mas quando te vejo, não consigo conter Esse meu coração, esse meu coração E se disser que sim, eu vou te abraçar Eu juro, eu vou te amar Vou cuidar de você, eu vou te proteger Basta você querer A gente vai sair, sem hora pra voltar Pode ser com três dias, um mês ou dois Sei lá o que importa agora O que importa agora É você deixar eu te amar É pra judiar? Pode deixar comigo Ei, olha pra mim e diz se me quer Pois eu te quero e já não sei mais esconder O que vou fazer se você disser não? Olha, eu te juro, eu arranco o meu coração Eu bem que tentei, não gosto de você Mas quando te vejo, não consigo conter Esse meu coração Esse meu coração E se disser que sim, eu vou te abraçar Eu juro, eu vou te amar Vou cuidar de você, eu vou te proteger Basta você querer A gente vai sair, sem hora pra voltar Pode ser com três dias, um mês ou dois Sei lá o que importa agora O que importa agora É você deixar eu te amar É você deixar eu te amar É você deixar eu te amar